Boa tarde a todos, presidente Huberto Coutinho, membros da mesa, deputados e deputadas, imprensa, amigos da galeria, telespectadores da TV Assembleia, internautas, servidores da casa, me solidarizo com a família do militante do PDT, Geri Abranches, que Deus o tenha em bom lugar. Senhoras e senhores, deputadas e deputadas, instalou-se no Maranhão uma perigosa guerra moral que pode resultar na maior ilusão eleitoral da história do Estado. O governador, que é político e jurista, utiliza-se de técnicas retóricas que confiscam para ele a moralidade, negando aos adversários políticos até mesmo a qualidade de ser humano. Faz com que seus inimigos pareçam perversos, para que quando ele for atacado, se coloque na posição de vítima do injustiçado, do mártir, fugindo assim da sua responsabilidade de administrar a máquina pública. Depois de 100 dias de governo, Flávio Dino ainda falha em oligarquia, em patrimonialismo, em coronelismo, e se coloca como salvador, aquele que monopoliza a ética e os bons princípios, enquanto distrai as atenções dos erros e falhas, que são muitas, desse início de gestão. Vou citar algumas aqui, algumas que já foram comprovadas nessa tribuna, que já foram comprovadas pela imprensa. Ilegalidades na Comissão Central de Licitação do Estado, desrespeito à Lei Federal de Licitação e ao Código Estadual. Ainda estamos, deputado Eduardo Braide, aguardando o parecer do TCE, que até hoje não chegou nesta casa. Vamos voltar a discutir as irregularidades e ilegalidades que a CCL a inoperância no sistema penitenciário e de segurança, que ocasionou no resgate de quatro criminosos, que ainda não foram recuperados, totalizando 23 fugas apenas este ano de unidades prisionais no Estado. 333 mortes violentas apenas em São Luís, nestes 100 dias, e 29 assaltos a bancos no interior do Maranhão. O governo investiu apenas R$ 850 mil em policiamento. Valor que corresponde a 8% do que foi gasto no Carnaval. Nomeações ilegais de aliados que afrontam o projeto de lei estadual de autoria do ex-deputado estadual Zé Carlos, que prevê ficha limpa para cargos comissionados no Estado do Maranhão, no âmbito dos poderes executivo e legislativo. A ausência de um plano ou ação para combater ou diminuir os impactos da crise econômica que vive o Maranhão. Apenas em janeiro e fevereiro, segundo o CAGED, mais de 6.300 postos de trabalho com carteira assinada foram fechados no Estado do Maranhão. A tendência é que este próximo bimestre aumente ainda mais esse número de desempregados. A refinaria fechou, quer dizer, nunca nem aconteceu. Empresas de ferro-guza fecharam. A Lomar suspendeu linhas de produção. Agora, o CLA vai paralisar algumas atividades. E lembro-me que no primeiro mês do governo Flávio Dino, ele fez uma visita ao CLA, junto com alguns deputados, junto com os secretários de governo. E agora o CLA está praticamente encerrando algumas atividades e eu não vejo o governador tomando a frente nisso que ele deveria estar encabeçando. Falas no atendimento das UPAs, deputado Andréa. O que antes era um orgulho do sistema do Maranhão, do sistema de São Luís, hoje se tornou símbolo de ineficiência. Segundo o relatório da CEPAM, publicado no Diário Oficial no dia 30 de março, o governo investiu menos do que a obrigação constitucional, que é a de alocar 12% da receita da saúde. Entre outros graves equívocos que o governo insiste em não regularizar, como é o caso da CCL, como é o caso da lei da ficha limpa. Como é o caso hoje que foi dito aqui, este caso do Detran, que precisa ser investigado, deputado Andréa. Se isto não é corrupção, eu não sei o que isto é. Um processo montado para uma empresa, que é uma construtora, e que presta serviços para o Detran do Maranhão. Se isto não é corrupção, acho que o conceito de corrupção extrapolou o senso comum do que é e do que são essas ilegalidades que aqui estão sendo praticadas no governo do Maranhão. Para que o Igodo continue, é necessário manter o inimigo forte e poderoso no imaginário do povo para alimentar o discurso do bem contra o mal, impor a culpa em alguém. Descobre-se que uma empresa da família do irmão do governador recebeu contrato sem licitação do Estado, e ao invés de Flávio Dino se explicar, ele confunde. Meu irmão, abre aspas, tem uma carreira limpa e honrada, derivada de concurso público e de promoções por mérito. Difícil Sarney entender o que é isso. O que Sarney tem a ver com a contratação da família do irmão do governador? Absolutamente nada. Mas, como eu digo, nesta guerra moral que aqui se instalou, é preciso ter inimigos fortes, inimigos, para que depois você pode colocar a culpa quando você não tem resposta para dar. Outro exemplo das contradições e da retórica vazia foi a resposta dada pelo governador sobre o resgate em Pedrinhas. Muitos aqui viram. Após eclodir o maior símbolo de inoperança do sistema operacional dos últimos tempos, eis que o governador, sem respostas, e fugindo mais uma vez de seu dever de informar e buscar soluções, coloca a culpa nos adversários. Abre aspas. Do jeito que a oligarquia fala, até parece que Pedrinhas era uma maravilha, organizada e pacífica. Só que todos lembram. É, todos lembram. Inclusive, eu lembro o que o governador falou no Roda Viva. O governador falou o seguinte no Roda Viva. A partir do dia 1º de janeiro, o Estado comanda o sistema prisional. E agora coloca a culpa nos seus adversários políticos. Mais ainda. Me chama a atenção, deputado André. Os prestadores do sistema de saúde e seus ex-gestores, que são acusados como as máfias da saúde, entre aspas. São as máfias da saúde. Só que o grande problema nesta guerra moral que foi instalada aqui, desta retórica vazia, que não vai para lugar nenhum, eu tenho certeza disso, é que a saúde funcionava no governo passado. E neste governo, as UPAs estão lotadas. E o governo quer cortar 30% do orçamento da saúde, sendo que precisaria aumentar mais ainda esses investimentos na saúde, para que a saúde não volte ao passado. Flávio Dino quer manter os inimigos fortes no imaginário do povo, para culpá-los e ter respostas à sua incapacidade de administrar a máquina pública. Contudo, na prática, persegue e oprime a oposição e seus adversários. Persegue e oprime a oposição e seus adversários. Tal qual a russa estalinista, o contraditório, não tem vez aqui nesta República do Maranhão que diz que foi instalada pelo governador Flávio Dino. Porque, para ele, quem instalou a República do Maranhão foi o governo que está aí. Jogando fora 180 anos de história desta Assembleia. Porque esta Assembleia existe para quê? Já que não existia a República no Maranhão. Privar a oposição aqui na Assembleia de ter acesso a informações sobre os contratos nebulosos do governo é demonstração de que o governador fala de transparência, também como parte do discurso da demagogia. Ora, se Flávio Dino nega acesso a informações para deputados, representantes legítimos do povo, que temos o dever de fiscalizar as ações do Executivo Estadual, o que fará Flávio Dino, neste governo que está aí, para o cidadão comum que quer ter acesso a esta lei de informação? Como que o cidadão comum vai começar uma batalha judicial contra o governo para conseguir as informações que lhe é de respeito? E aí o governador, nos 100 dias, coloca que apoiou a lei de acesso a informação e que hoje o portal da transparência realmente é eficiente. Não vejo eficiência nesse portal da transparência. Não consigo achar informações nesse portal da transparência. Quase nenhuma que procuro consigo achar ali. E a lei de transparência, para aqueles que não saibam, e eu tenho certeza que todos os deputados aqui nessa casa sabem disso, é uma iniciativa não do governo do Estado, mas é uma iniciativa do governo federal. Muitas distorções também na criação de uma superintendência de combate à corrupção. E é por isso, deputado André, que eu falo em perseguição. Ouvir vossa excelência falar aqui outro dia, e vossa excelência tem razão em relação a essa superintendência de combate à corrupção. Porque esta superintendência, ela não tem que ser feita apenas para perseguir os adversários. quer investigar o que passou, quer investigar se houve ou não corrupção no governo passado, tem que investigar mesmo. Mas será que essa superintendência vai investigar o que está acontecendo neste governo? Será que essa superintendência vai abrir a caixa preta deste governo? Aqui nesta tribuna mesmo, já falamos de vários indícios de irregularidades. deputado André falou de questões que podem envolver propina de 40% na saúde do Estado. Deputado Adriano, gostaria de... Deputado Levi... Só para finalizar, o raciocínio já fala. Deputado Adilazio também, viu, deputado Adilazio? 40% de propina. Aí, alguns deputados solicitaram para a deputada André que ela falasse aqui, declinasse os nomes desses empresários. Ora, sou contra. Se os empresários estão sendo achacados, se os empresários estão sendo, estão colocando a faca no pescoço desses empresários, aí a deputada André vai vir aqui e vai falar quem são os empresários, as vítimas do sistema? Não. A superintendência de combate à corrupção tem que abrir processo para investigar. Uma deputada estadual do Maranhão veio a essa tribuna, fez uma denúncia grave que está tendo corrupção na saúde e a superintendência tem que investigar esse caso. Não é a deputada que vai chegar aqui e apontar dedos e falar quem foi que falou para ela que são as vítimas que estão lá querendo receber seu dinheiro para pagar seus fornecedores e lá estão dizendo segundo a deputada que só vão pagar mediante pagamento de propina de 40%. Então, essa superintendência tem que observar isso e ela tem que ir para cima e saber o que está acontecendo. Deputado Levi. Obrigado, deputado Adriano. Ouvi atentamente o seu pronunciamento. estou com uma sensação de que vossa excelência tem uma imensa capacidade futurista ou tem bola de cristal. Eu não estou conseguindo entender o julgamento que a oposição está fazendo quando falas de ilusão moral quando a gente sabe que ilusão moral teve muito nos últimos anos. Como, por exemplo, o caso da refinaria. Isso sim foi uma ilusão porque ela não consta nem sequer do orçamento da Petrobras. quando vossa excelência falou da comissão de licitação que foi denunciado nesta casa o senhor disse logo em seguida que está esperando o parecer do Tribunal de Contas do Estado. Então, como é que ao mesmo tempo o senhor já fez o julgamento? Por que não esperar o Tribunal se pronunciar? Porque o governo que aí está, deputado, não é infalível. Só Deus não erra. É possível, sim, haver erros e temos a humildade de corrigir. Agora, é preciso que prove o que está sendo dito nesta casa. eu acho que a coisa está sendo extremamente invertida quando se fala em não nomear ficha suja é porque as forças judiciais ainda não assim determinou. Os casos ainda estão sobre júdice, como é o caso do Luiz Júnior ainda não foi decidido, por isso é que ele foi. Ninguém quer transgredir lei. Então, o que existe aqui quando se fala em corrupção não se pode pensar se um futuro para este Estado se olhar o passado e ver o presente para se traçar o futuro que nós queremos para este Estado. Quando se fala em criar uma superintendência contra a corrupção que ainda nem estalado está o senhor já está querendo que ela já saia a caça de culpados. O que nós queremos é que quem denunciou que foi uma autoridade parlamentar cite nome de quem está recebendo 40% de propina. Que quem mas deputado ela o senhor não está entendendo ela ela não sabe quem é que está recebendo ela teve uma denúncia de um empresário que disse que para receber ele precisaria pagar 40% então eu não acredito que ela pode inclinar o nome deste empresário mas cabe a polícia saber investigar sim mas o o questionar os empresários para saber quem são as pessoas que estão achacando perfeito é isso que eu quero me referir mas o senhor já disse que existe corrupção só com uma simples denúncia e o estado está apurando quando o senhor fala em alumar que o governo não participa o governo o próprio governador já teve rodada de negociação para evitar o desemprego esse governo não é insano quando se fala na visita lá do CLA está sim tendo negociação e conversação deputado ok o seu tempo deixa eu lhe falar primeiro lugar o governador não esteve junto a alumar não esteve junto a alumar nunca sentou com a alumar e nunca sentou com ele mandou representante mas eu preciso continuar porque eu ainda tenho muito o que falar aqui muito obrigado pela sua participação muito bem os 100 dias deputado Adriano assim que possível também ah sim deputado Edilás pode falar deputado Adriano primeiro queria parabenizar a forma serena e bem didática como vossa excelência vai essa tribuna tratar de algumas irregularidades do governo e quando vossa excelência vem tratar desses 100 dias e fala que para o policiamento para a segurança pública foi investido só 8% do que foi gasto no carnaval diga-se diga-se de passagem falar do carnaval que foi o carnaval mais pífio mais fraco da história recente do nosso estado isso é fato é indiscutível tanto na rede hoteleira como quem trabalha com entretenimento sabe que o carnaval desse ano no estado do Maranhão realmente deixou e muito a desejar e quando nós passamos a tratar desse contrato do Detran é algo realmente gritante chocante e se o deputado Levy queria provas com relação a corrupção no governo Flávio Dino eu não tenho dúvida que talvez seja o primeiro caso para essa superintendência de combate à corrupção começar a trabalhar talvez poderia começar por esse caso primeiro porque a comissão central de licitação foi contra categoricamente a esse contrato e depois a gente pode até passar para a imprensa eu estava aqui dando uma lida e passar também para o deputado Levy para o líder do governo enfim para quem quer que queira como é gritante quando a gente fala da alteração social dessa empresa essa empresa que foi contratada agora pelo Detran a alteração social para do objeto social para que se pudesse ter o serviço de locação de mão de obra ocorreu no dia 12 de janeiro mas pasmem para que pudesse ser contratado pelo Detran ela precisava de atestados técnicos de de outras outros órgãos outras empresas enfim que já tivessem contratado a empresa e para a nossa surpresa ela mudou o atestado na Jucema alterou o objeto social no dia 12 de janeiro pois bem o atestado que foi juntado no processo para que pudesse ser contratado é no dia 5 de janeiro da prefeitura de Fernando Falcão eu lhe pergunto como que ela podia prestar um serviço se o objeto nem sequer ela tinha habilitação da mesma forma ocorreu com a a a construtora Cardoso que emite um atestado de capacidade técnica firmado pela BR Construções comércio e serviço limitada realizou de forma eficiente os serviços de terceirização de mão de obra no período de 4 meses de 1 de 9 de 2014 a 31 de 12 de 2014 eu pergunto como que essa BR Construções Comércio e Serviço Limitada pode ter realizado serviço de 1 de setembro de 2014 a 31 de 12 de 2014 se só em janeiro em 12 de janeiro de 2015 que ela muda o contrato social aí eu queria que alguém do próprio Detran ou da empresa conseguisse me convencer que não houve direcionamento que não houve favorecimento a essa empresa da mesma forma deputado Adriano com relação a comissão central de citação que nós debatemos e muito aqui o deputado Eduardo Braide mostrou de longe a consulta que até hoje eu não vi a tal consulta para o Tribunal de Contas do Estado e até hoje sequer nós obtivemos alguma resposta e mais o governador Flávio Dino é o zero e vezeiro de redes sociais de Twitter enfim eu aqui queria fazer esse pedido a ele que usasse o Twitter nem como governador mas como jurista que é ele como jurista que ele me diga que um membro da comissão de licitação do Estado pode ser oriundo do Ministério Público do Trabalho em substituição a figura do de um funcionário da administração direta e indireta eu queria que ele usasse o Twitter como jurista eu quero falar aqui como jurista não como governador como jurista eu vou usar o Twitter para responder o deputado porque ele de forma leviana de forma errônea falou bobagem e eu quero aqui como jurista explicar para ele assim é sado e ele tem capacidade não tenho dúvida para isso mas ele nunca nunca deu um pio com relação a isso porque eu tenho certeza que no íntimo dele na consciência dele ele sabe que fez errado e a humildade passa longe dele não dá o braço a torcer para chegar e falar olha realmente a oposição tem razão e nós vamos agora colocar um membro da administração direta ou indireta do Estado da mesma forma deputado Adriano quase que diariamente eu ouvi o deputado Rubem Júnior brilhante a época e ainda hoje lá na Câmara Federal como também o hoje chefe da Casa Civil Marcelo Tavares falando dia e noite dos contratos de advocacia tanto da CAEMA quanto do DETRAN todos os dias ele fala de lá isso é um absurdo rapaz isso é uma falta de vergonha não precisa é isso pelo amor de Deus hoje hoje pode hoje é válido hoje é legal o que era absurdo ontem hoje é ético hoje é transparente e aqui essa casa sequer como V. Exª falou agora há pouco um governador que sonha em ser presidente da República pregando o novo pregando a transparência pregando um novo jeito de fazer política sequer nós conseguimos aprovar um pedido de explicações ou de informação para qualquer secretário que seja muito obrigado e parabéns deputado deputado Adriano se ainda dá tempo daqui a pouco tem uma parte deixa eu só ok só para deputado Adriano completar uma questão ok só um momentinho para a gente completar uma questão aqui importante que não poderia deixar de falar que além das irregularidades nós também temos as imoralidades do governo nesses 100 dias e moralidades tais como contratação de parentes de aliados e lideranças políticas mas a oligarquia fazia isso alguns podem dizer não preciso nem responder que nós estamos no governo da mudança e da moralidade em alguns casos ocasionando em nepotismo cruzado entre órgãos do mesmo poder contratação sem licitação de empresa ligada a família do governador já disse aqui e repito depois Flávio Dino acha que a gente está perseguindo o irmão D pagamento de jetões que chegam a cerca de 6 mil reais por reunião dos chamados conselhões cadê o requerimento a informação que solicitei ao governo do estado a secretaria de transparência solicitei aqui há dois meses atrás para esta secretaria aonde está essa informação e depois o governo diz que tem um governo transparente e um governo ético e moral doações de campanha de empresas da operação Lava Jato assim como outras empresas adeptas da prática do trabalho escravo negar requerimentos da oposição que busque informações entre outros sobre contratos nebulosos deputado Edilazio que o senhor vossa excelência acabou de citar aqui solicitação entre o governo empresas escritórios de advocacia de aliados mas não só aliados mas ex-sócios de hoje funcionários do governo muito bem vou passar a palavra aos meus colegas mas antes disso é importante frisar a questão dos 100 dias porque eu tive acesso a uma informação um release da SECOM e no release da SECOM listam quatro prioridades nessa guerra moral porque essa guerra moral não é sustentável deputado Levi vossa excelência acha que eu tenho bola de cristal mas eu não tenho bola de cristal estou fazendo uma análise aqui da situação a mesma análise porque divulgaram por exemplo que o governo Flávio Dino está com 72% de aprovação mas em fevereiro esta aprovação medida pelo instituto exata se vocês tem internet podem ver era maior era cinco pontos maior então é uma questão uma análise que eu estou fazendo eu posso estar errado posso não estar estou embasando minha análise então nessa guerra moral que eu acho que não é sustentável não vai durar porque só para sobrevivência deputado Levi ela depende do contraste entre as crenças professadas e os atos executados o que é dito e o que é realmente feito então se for dito se for prometido e não for feito nós vamos ter um problema agora se for feito não tem problema nenhum deputado Adriano só para finalizar então quatro prioridades que foi listada pela SECOM primeira políticas sociais mais IDH qual é o mais IDH? cadê esse mais IDH? porque eu só vejo caminhões do Viva Cidadão andando para cima e para baixo não vejo outra coisa além do Viva Cidadão não vejo outra coisa além do Viva Cidadão escola digna substituir as escolas de taipa das prefeituras porque são escolas das prefeituras por de alvenaria não conheço nenhum convênio até agora feito entre governo do estado prefeitura para este propósito da escola digna ainda não tive conhecimento posso estar errado chamamento de mil novos policiais para suprir as vagas que a governadora Rosiana deixou em aberto inclusive eu na época fui contra fui várias vezes conversei com a governadora e falei governadora chame esses mil porque você ainda tem 300 vagas em aberto aqui e o Flávio Dino foi lá que não é bobo nem nada chamou os mil natural mas é bom que deixe claro aumento obrigatório de salário de servidores dentro do plano de cargos plano de cargos foi iniciado no governo passado é obrigação do governo aumentar o valor e inclusive o governo passado deixou uma margem de manobra muito grande para você aumentar para você contratar para você fazer uma série de situações dentro da questão de contratos o programa mais Bolsa Família que nós votamos aqui inclusive eu fui a favor do programa mas é importante que a gente saiba o que é esse programa este programa mais Bolsa Família e eu desmiucei ele à época ele dá 30 reais 30 reais para cada estudante que recebe o Bolsa Família Federal ele dá 30 reais a mais por ano não é por mês por ano esses 30 reais é para comprar matéria escolar vestimentos quero saber como é que um aluno desse vai conseguir comprar uma farda e vai comprar uma chuteira para jogar futebol com 30 reais não consegue tudo bem não fui contra o projeto e nem levantei isso aqui à época nem levantei mas é importante que a população saiba o que é o mais Bolsa Família 30 reais por ano para cada um CNH Jovem talvez o CNH Jovem deputado Roberto foi a única grande invenção mas eu me lembro que vossa excelência também tem um projeto de CNH Jovem aí que enfim infraestrutura mais asfalto mais asfalto dentro desta própria casa tive discussões travadas com o deputado Marco Aurélio quem tenho muito respeito que é da região muito importante só para finalizar que é a questão do mais asfalto raposa deputado Edilásio também falou da questão da raposa que todos os asfaltos que foram para esse programa do mais asfalto são obras do governo passado que já tinha solicitado que o dinheiro já estava lá e que enfim e outras coisas que o BNDES já tem deixado lá pelo deputado Edilásio gostaria de falar se possível se a voz deixa se a excelência conseguir a voz só para finalizar presidente eu vou finalizar infelizmente eu não vou poder passar a parte mas só para finalizar incentivo à produção entrega de tratores patrulha mecanizada estas patrulhas mecanizadas elas estavam no Expoema elas estavam no Expoema desde o ano passado na Expoema as patrulhas mecanizadas e eram para ir para as cidades com menor IDH só que acabaram na mão de Tutum de Bacabeira de outros lugares que não são cidades com menor IDH e todos sabem disso programa Mais Sementes eu me lembro deputados e deputados e aqui muitos de vocês andaram com a governadora no interior a maioria aqui que a governadora entregava essas sementes todo dia entregava semente era tanta semente que eu não sei onde eles colocavam porque todo dia que a governadora ia para o interior entregava saco de semente todo mundo sabe disso aqui e o governo da transparência e da honestidade que eu não vou repetir o que eu acabei de falar e gostaria de finalizar minha fala com uma frase do Abraham Lincoln ex-presidente dos Estados Unidos que diz o seguinte você pode enganar algumas pessoas o tempo todo ou todas as pessoas durante algum tempo mas você não pode enganar todas as pessoas o tempo todo muito obrigado o que eu acabei de enganar o que eu acabei de enganar